E hoje é dia de Nerd ao Cubo, e as coisas maravilhosas que vieram desta vez foram esta belíssima blusa do Star Wars, sempre vem vir uma blusa dentro das caixas com temas diferentes, veio uma belíssima meia do Metroid, veio uma belíssima meia do Metroid também, maravilhoso, pomposo, veio um mangá do Samurai 7 pra você ler, e veio também um cubozinho, um bonequinho do Bomberman, e uma placa metálica do Dragon Ball lá da saga Cell, que está maravilhoso também, então todo mês aí é um tema diferente, vem caixas diferentes, então pra você garantir a sua Nerd ao Cubo, pra você assinar, vai lá, é o primeiro link aqui da descrição, e vambora. Existem muitos jogos aí que infelizmente às vezes você não está na altura do inimigo, né, e aí você tem que assumir o seu lado covarde, afinal, você vai peitar um cara que tu não aguenta deitar no soco, então você corre, e simplesmente existem muitos jogos e muitos chefes que te obrigam a você a fugir deles, não por opção, e sim porque o jogo te obriga a fazer, você não tem como derrotar esses chefes, sua única escolha é fugir. Hoje nós vamos falar disso aqui, de chefes que são impossíveis de derrotar, e que a única forma de você conseguir se livrar deles pra progredir no jogo é fugindo, é fazendo a boa e bela fuga, aquilo que você faria na vida real se você encontrasse um chefe gigante, bizonho, que era não te matar, óbvio que tu vai correr, mano, tu não vai lutar, né, ainda mais se você é fracote, então vamos falar de chefes aqui que você só consegue fugir e arregar na maciota mesmo, o jogo te obriga a arregar, você tem que arregar pra esses chefes. Então assim a gente começar o vídeo, já sabe, se inscreve no canal, deixa seu like, e vem comigo, me segue no Instagram também, a gente tá passando os links aqui embaixo, uau, e vambora pro vídeo. Bem, o primeiro jogo aqui nós temos o maravilhoso Celeste, que por sinal é um jogo muito hardcore, porém um dos jogos que eu mais curti de jogar aí recentemente. Esse jogo, basicamente é um jogo de plataforma, em que você decora o mapa, você vai passando ali os obstáculos, vai aprendendo no erro, é aquele jogo que você morre e volta muito rápido, que é o suficiente pra você ficar tentando, tentando várias vezes cada level ali que você tá passando. E, bem, Celeste não é um jogo que envolve lutas, então você simplesmente se esquiva de obstáculos, foge por obstáculos, e as lutas de chefes que tem nesse jogo, que não são tantas, se resumem a isso, você não tem uma arma, você não tem uma forma de ataque, não existe como atacar no jogo, então tudo que sobe pra você é fugir na tristeza mesmo. Não adianta. Seja você enfrentando a sua versão maligna ali de dentro de você, que simplesmente ela copia os seus movimentos, então, se você ficar parado, ela vai copiando os seus movimentos até chegar o momento que você ficou parado, e ela vai parar no mesmo lugar que você tá, ou seja, ela vai te matar ou encostar em você. E, essa daí é apenas um dos chefes, mas um dos mais marcantes e mais legais, seja o chefe lá do hotel, e que ele tem toda uma história por trás, ele é meio deprê da vida, por causa do hotel, não tem visitante e tal, e aí acontece uma treta no jogo, e que simplesmente ele fica bem triste e com raiva ao mesmo tempo, porque ele se transforma numa espécie de vampiro bizarro. E com a cabeça maior que as orelhas do SMZ, a única chance que você tem é fugir dos obstáculos, não tem como, não dá, velho. Você tem que fugir, e ele é um chefe que vai ficar dando algumas investidas o tempo todo, e você tem que pensar muito rápido, o que é pior nessas lutas de chefe, porque os cenários do jogo são difíceis, mas você tem tempo pra pensar nas lutas de chefes, não. Você tem que ir no impulso, muitas vezes, e falecer. Então, esse chefe aí, você só pode fugir dele, infelizmente. Embora ele seja um cara bem gente boa, ele vira um chefe muito tretoso. Outro jogo que eu tenho, uma pena de por que esse jogo não é mais reconhecido, é Little Nightmares. Inclusive, tem a história desse jogo, que vale muito a pena você conferir aqui no canal, que eu conto ela completa. É bizarra, é um jogo bizarro no total. E, cara, eu gostei tanto desse jogo, foi, tipo, eu peguei ele meio sem querer jogar, e eu me apaixonei por ele, tanto que eu tô esperando dois aí. É um jogo que envolve crianças, então você controla uma criança, uma criança que simplesmente é magra, raquítica, e não tem como se defender de nenhuma forma, e tudo que você também faz nesse jogo, basicamente, é fugir como nos Boon Survivors. E ele tem uma pá de chefes aí, que basicamente é você fugir. Um dos que eu gosto é a véinha ali, que tem que você enfrentar na DLC, que me dá um medo, eu tenho medo de véio, um negócio de terror, cara. Só que essa véinha, de certa forma, você corre, mas você derrota ela. Os outros chefes não, que são os irmãos gordinhos, principalmente, que é basicamente se esconder e fugir. E você fica tenso, porque eles são cozinheiros ali, eles estão cozinhando, e possivelmente, se te pegarem, né, talvez você vá parar na mesa de algum cliente. Então, tudo que você tem que fazer é fugir desses caras que são bizarros, e dá medo, véio, quando você vê eles correndo atrás de você, eles te olham ali, parece que é um rato na cozinha, e eles correm atrás de você, cara. E beleza, você fugiu dos cozinheiros, você não vai virar banquete de cliente, né? Certo? Não, porque tem uma parte do jogo que é apenas fugindo de clientes famintos desse lugar, que eles se rastejam de uma forma bizarra atrás de você também. Não sei se eu posso considerar chefes isso aqui, porque são vários, mas considera os irmãozinhos gordinhos aí do jogo, que são bizarros. É o chefe que você tem que, basicamente, correr o tempo inteiro. O executor de Alice Imagine Returns. E, cara, meu Deus, quanto tempo que eu não ouço falar desse jogo. Eu joguei ali em 360, e, nossa, não sei como que eu lembrei disso aqui, porque simplesmente faz muito tempo, sério, que eu joguei. Mas esse jogo, ele é bem legal, é um jogo da Alice, né? Só que não é um joguinho colorido, bonitinho. É um jogo totalmente obscuro, de uma outra forma contada ali, da história da Alice. Mistura ali, plataforma, com um pouco de hack and slash. É um jogo muito bom. Eu gostei bastante de jogar na época. Também é um jogo meio underrated, não é tão, assim, conhecido pela galera, mas vale a pena, vale a pena conferir o joguinho. E, entretanto, um dos chefes desse jogo é ali o executor. E esse executor, que é uma carta que usa uma foice toda destruída, parece um zumbi maluco. Ela, simplesmente, não tem como você derrotá-lo. Você pode tentar enfrentar ele, mas não vai dar certo. Basicamente, o level é você escapar dele, que ele fica rodando aquela pirueta lá da foice dele. E, simplesmente, você vai ter que fugir, trancando portas. Em momentos, ele vai abrir ali as portas, vai ter inimigos tentando te atacar. Ao mesmo tempo, ele tá atrás de você e você tem que fugir. É bem tenso esse chefe e não dá. Não dá pra derrotar. Tem que fugir também na marciota. Não tão na marciota, sim, mas tem que fugir dessa desgraça aí. O grande bom disso aqui é que, depois, né, você pega ali o bolo, você fica grandinha e você tem a sua doce vingança contra esse desgramado, que é até meio cômico, né? Essa porra do caralho! Agora, porra! No Sekiro, nós também temos um chefe desse, que, na verdade, não encontramos apenas uma vez, e sim mais de uma, que é a cobra. E não, não adianta, por mais que você tente peitar ela e defender com a espada, os golpes dela vão te dar, basicamente, hit kill. Você vai morrer e não tem como. Você tem que passar delas, todas as vezes, todos os encontros, no stealth. Seja na parte da água, que você tem que nadar, seja na parte inicial, que você tem que ir se escondendo, se esgueirando pelo penhasco, seja na caverna. Você tem que, simplesmente, dar um jeito de escapar dessa cobra maldita. Porque ela não te dá a opção de lutar. O engraçado é que você luta com um chefe de 300 metros, né? Mas o jogo não deixa você peitar a cobra nos momentos que você encontra. Bem, se você fizer uma quest opcional do jogo, você pode ter a sua deliciosa vingança, né? Mas, isso daí já, aí é deposto se você fizer a quest opcional. Mas, em geral, você não consegue, só pode fugir dela. Então, só chora, meu amigo. Cuphead é um jogo full chef, né? Basicamente, um jogo 90% chef. Mas, ainda tem as fases que você faz de running gun. Que são fases que você atira inimigos e você anda normal pela fase, né? Porém, todas essas fases de running gun aí, em sua maioria, ela tem algum chefe no final. Claro, não são chefes tão difíceis quanto os chefes padrão do jogo. Afinal, né? Você não vai andar a fase toda pra enfrentar um chefe no mesmo nível. São mais fáceis. Mas, ainda assim, existem alguns chefes que enchem o saco, velho. Um desses chefes aí é o aspecto de ogro lá, que ele corre no final de uma das fases atrás de você. Só que, diferente dos outros, esse aqui, simplesmente você não tem como derrotar. Não dá. Tudo que você tem que fazer nesse chefe é simplesmente fugir. E o que torna essa luta, entre muitas aspas, um pouco mais complicada é o fato de que você tem que ficar atento às plataformas. Você tem que ser rápido, porque você vai correndo dele, né? Enquanto ele vai vindo destruindo as plataformas atrás. Então, você tem que ir pulando na próxima plataforma pensando um pouco rápido. Não é muito complicado esse chefe. Mas, ainda assim, você não pode. Não tem como você se virar contra ele. Não tem como você derrotar ele de nenhuma forma. Infelizmente. Então, tudo que você pode fazer é colocar a mão entre as pernas e meter o pé. Talvez muitos já estejam tentando digitar aí nos comentários. Cadê o Nemesis? Cadê o Cabeça de Pirâmide? Então, eu não coloquei esses dois chefes pelo motivo de quê? O Nemesis, tu consegue derrotar ele de certa forma. Você derrota ele, você tem drops do Nemesis. Tanto na versão clássica quanto no remake. Então, de certa forma, você derrota ele. Embora ele não tenha morrido de fato, ele volta. Mas você derrota ele. O Cabeça de Pirâmide também, de certa forma. Você consegue meio que afugentar ele, depois de um tempo. E ele mete o pé. Então, também é um chefe que, de certa forma, você enfrenta. Você não só foge. Você pode enfrentar. Porém, o Mr. X não. O Mr. X, você pode dar uns pipoquitos nele. Mas não vai adiantar muito. O máximo que vai fazer é dar uma leve freada nele. Que ele vai dar uma descansada ali. Tomar um suquita. Comer um enroladinho de presunto e queijo. Como aqui no Rio de Janeiro chamam de joelho. E descansar. Mas, ele já começa a te perseguir logo em seguida. Então, de certa forma, não é uma derrota. Então, o Mr. X talvez se encaixe melhor nesse perfil de chefes. Que você só foge. Basicamente, é um chefão. Em que você vai ser perseguido. A merda do jogo inteiro. Ele vai ficar o jogo inteiro atrás de você. Com aqueles passos. O tempo todo. E você só vai fugir. Não podendo enfrentar ele. Nos momentos normais do jogo. Então, talvez isso aqui. É o que seja melhor encaixe. Que seja melhor encaixado no chefes. Que você, infelizmente. Só chora, mano. Só corre. Porque não tem pra onde fugir. E, galera. Esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram. Não se esqueça de deixar seu like. Se inscreve no canal aí, meus amigos. Um beijo. Um abraço. Um beijo no popô. Abraços. E fui. E fui.